E aí Uma paulada de muito longe Golaço com muita categoria Incrível Não tinha hora melhor pra fazer o gol O jogo está acabando Um foguete Assim não dá pro goleiro segurar O goleiro não tinha o que fazer com essa bomba Com essa pancada O treinador tem que chamar a atenção do time Mas depois de um gol contra o começo É melhor nem falar nada Segue o jogo Esse é o gol que faz bem pro espetáculo Foi espetacular a maneira Como ele bateu na bola É o tipo lance que o Bagri Cé Columina lá na arte da entrada Fora do estádio Mas o tráfego faz isso Faz o volante Muitas vezes no futebol de hoje O atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola E todos passaram a atacar E fizeram um contra-volta Perfeito Um belo gol Os bales tiveram um contra-volta E tem que ser o gol que faz bem pro espetáculo A bola de jogo A bola de jogo A bola de jogo Maravilhoso. Que toque. Bastava esse toque. Depois dessa aí eu até ia embora. Porque melhor que isso vai ser difícil de fazer nesse jogo. Obrigado.